Hoje é dia de mercado da bola e bora conversar sobre muita coisa interessante. O Wesley, atacante do Corinthians, foi oferecido ao time do Barcelona. Connor Gallagher vive uma situação bem complicada, né? Será que vai para o Atlético de Madrid? Será que vai continuar no Chelsea? Bora falar sobre Jadon Sancho, que já tem uma proposta em mãos lá do Paris Saint-Germain. Rafinha interessa a mais um clube da Inglaterra. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem o Manchester United apresentou oficialmente uma dupla de velhos conhecidos de Eric Ten Hag, Matthijs De Ligt e Nussar Masroi, que foram comprados junto ao Bayern de Munique. Eric Ten Hag moldou os estágios iniciais da minha carreira. Então ele sabe como tirar o melhor de mim. Eu sei o que é preciso para ter sucesso no mais alto nível. Foi o que falou De Ligt após a assinatura de contrato. Já Masraoui falou o seguinte. É uma sensação incrível ser jogador no Manchester United. Mal posso esperar para entrar em campo no Old Trafford vestindo a camisa vermelha. Lembrando vocês que De Ligt custou 50 milhões de euros e Masraoui 20 milhões. Ambos valores estão contando valor fixo e bônus. Os dois jogadores já iniciaram os treinos ontem e Ten Hag pode promover as suas estreias na sexta-feira contra o Fulham pela primeira rodada da Premier League. É meus amigos, o Eric Ten Hag continua tentando montar aquele Ajax de uns anos atrás. Só que agora no Manchester United. Já contratou o Onana, já contratou o Anthony, já trouxe aí o De Ligt, já trouxe o Masraoui. Tem mais jogador que veio também. O Frank de Jong interessa ao Eric Ten Hag. Parece que aos poucos ele vai tentando montar aquele Ajax mais uma vez, né? Tentando aí trazer os velhos conhecidos dele. O De Ligt não vinha jogando bem já faz um tempo. Aliás, desde que ele saiu do Ajax, né? Não conseguiu mostrar o mesmo futebol pelos clubes em que passou. Vamos ver se agora, novamente, sobre o comando do Eric Ten Hag, ele vai conseguir fazer isso. Mas Raoui também não conseguiu aí cravar seu espaço no Bayern de Munique. E vamos ver se ele vai conseguir isso agora lá nos Diabos Vermelhos. Dois reforços para Eric Ten Hag. O atacante Wesley segue no Corinthians, mas espera conseguir se mudar para a Europa ainda nessa janela. E interessados nele não faltam. Inclusive, várias ofertas já foram feitas nas últimas semanas. Agora, o jornalista Marcelo Beckler, da TNT Sports, informou que o atacante foi oferecido ao Barcelona nos últimos dias. Porém, os catalães não vêm como prioridade nesse momento e não cogitam apresentar proposta ao Corinthians. Principalmente após tudo o que vem acontecendo com o Victor Roque, que mal chegou lá e eles já querem negociá-lo. O portal WallSport informou que o Shakhtar Donetsk foi o mais recente a apresentar uma proposta. E oferece 16 milhões de euros ao time do Corinthians. Porém, até agora, não receberam uma resposta. É, meus amigos, no início, o Augusto Melo chegou a rejeitar a proposta de 20 milhões, até um pouquinho acima pelo Wesley, porque ele queria 30 milhões. E a cada tempo que passa, as propostas vão abaixando, tanto é que essa mais recente é de 16 milhões. Já se fala que o Augusto Melo aceitaria aí um pouco menos do que o desejado para poder negociar o Wesley. Vamos ver o que é que vai acabar acontecendo. Só que a situação do jogador não está muito favorável, né? Já que com o técnico Ramon Dias, ele não está ganhando tanto prestígio. Inclusive, aí ficou fora do jogo de ontem contra o Red Bull Bragantino. Ficou no banco de reservas. A situação não é das melhores, né? O que piora uma possível venda, já que não está jogando tanto quanto era antigamente. Vamos ver o que é que vai acontecer e aonde é que ele vai parar. Barcelona não tem interesse. Ontem de manhã, o jornalista Marcos Benito, do El Tiringuito, jogou a bomba de que Luiz Dias teria sido procurado pelo Manchester City. E, inclusive, já teria um acerto verbal com o clube de Guardiola. O jornalista ainda completou falando que o acordo seria para um contrato até junho de 2029. E que o City estaria disposto a pagar 70 milhões de euros pelo colombiano. Porém, algumas horas depois, o jornalista Fabrício Romano informou que suas fontes lá no Citizens negaram qualquer interesse em Luiz Dias. Outro jornalista que também confirmou a informação de Romano foi Sun Lee, que trabalha no jornal The Athletic. Ele também fala que o rumor ligando Dias ao City é totalmente fake. É, meus amigos, eu confesso que achei um pouco estranho, né? Do nada, o City mostrar interesse pelo Luiz Dias e já acertar praticamente um acordo com ele. Do nada, tá? Não é uma coisa que foi crescendo com o passar dos dias das semanas. Foi do nada. E aí, logo depois, o Sun Lee e o Romano falaram que não tem nada. Não tem negociação nenhuma. O City não pensa em contratar Luiz Dias. O que a gente sabe, né? Que eles querem contratar um novo atacante, principalmente por conta do Julian Alvarez, que foi embora. O Eberi Chiese é um dos alvos. O Rodrigo também. O Kvisha Cavaritz-Quelha é outro analisado também pelo Guardiola. E vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo. Não vai demorar nem um segundinho pra você fazer isso. Confere se você tá inscrito no canal. E se você não tiver, se inscreva. Faça parte da família Todd. E não esquece de ativar o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. A chegada de Conor Gallagher ao Atlético de Madrid se complicou um pouco. E agora há dúvidas se ele vai conseguir mesmo a mudança. Lembrando que alguns dias atrás já estava tudo certo entre os clubes, com o jogador já estando em Madrid, onde posou para fotos com a camisa colchoneira e já tinha sido aprovado nos exames médicos. Até o próprio Atlético de Madrid postou foto dele no estádio Civitas Metropolitano em suas redes sociais. E Gallagher também já tinha iniciado os treinos com os novos companheiros. Mas a história tomou um rumo inesperado, já que a venda de Omorodion para o Chelsea caiu e por isso Gallagher já está de volta à Inglaterra, esperando que tudo se resolva. Para quem não sabe, era uma espécie de venda casada. O Omorodion era vendido para o Chelsea e o Conor Gallagher era vendido para o Atlético de Madrid. Porém, o Omorodion foi para lá, fez os exames, não foi tão bem e o Chelsea mudou os termos da compra. Queria só adquirir 50% dos seus direitos. O jogador não gostou disso e por isso que a negociação caiu. E aí o Atlético de Madrid falou, pô, se a gente não está vendendo, não sei se a gente consegue comprar o Gallagher. Vamos colocar em stand-by. E o jogador se ferrou, né? Porque já tinha ido para lá, já estava treinando, já tinha tirado foto, já tinha ido para o estádio e tudo mais. E agora ele voltou para Londres e está treinando com o Chelsea novamente. A negociação não caiu completamente, tá? Os clubes continuam negociando em busca de uma solução. E a que pode acontecer seria João Félix indo para o Chelsea. Aí o Félix ia para lá e o Gallagher ia para o Madrid. Vamos ver o que é que vai acontecer. Os clubes seguem negociando. O Paris Saint-Germain está focado na busca por Jadon Sancho e as conversas avançaram bastante nessa última semana. O jornalista Sancho Aona do portal Futmercato informou que os franceses apresentaram uma proposta ao atacante com salário de 17 milhões de euros por temporada. Inclusive Sancho estaria bem empolgado com o projeto apresentado e agora restaria um acordo entre os clubes. Enquanto isso, o United voltou às conversas pela contratação de Manuel Ugarte junto ao Paris. E vale a pena lembrar que com o Uruguaio ele já tem um acordo sobre os termos pessoais. As conversas seguem a todo vapor em busca de um acordo para as duas negociações. Por enquanto, não há proposta oficial nem pelo Ugarte e nem pelo Jadon Sancho. Os clubes estão negociando para tentar achar um acordo, né? Ou uma venda casada, Sancho vai para lá e o Manuel Ugarte vai para os Diabos Vermelhos. Não com uma troca, né? Cada um comprado por um valor, por exemplo. Ou então até por uma troca e algum time pagando uma diferença. Não tem proposta ainda, mas os clubes estão negociando. Vamos ver o que é que vai acontecer. Jorge Mendes, que agencia a carreira do Manuel Ugarte, está em Manchester em busca de um acordo. Talvez fosse uma boa, né? Uma troca de jogadores. O Ugarte vinha para os Diabos Vermelhos e o Sancho ia lá para Paris. Rafinha segue colecionando interessados em seu futebol e após ser associado ao Arsenal, Newcastle e o futebol saudita, agora o mais nome interessado em sua contratação seria o Manchester United. Segundo o Diário Sport, a ideia dos Diabos Vermelhos é vender Anthony e trazer Rafinha para seu lugar. Porém, o grande problema é que o brasileiro segue batendo o pé, falando que não quer ir embora do Barcelona nessa janela. E nem está disposto a ouvir ofertas. A rádio Cadena Copa informou que os catalães estão dispostos a ouvir propostas pelo jogador e o United ter assinado com a possibilidade de pagar 60 milhões de euros por ele. Lembrando que, por enquanto, não há proposta, tá bom? Há somente conversas, sondagens. Então o Barcelona topa ouvir propostas, só que o Rafinha não está topando. O Rafinha segue batendo o pé, falando que quer ficar aqui. E o Barça está tentando ver se consegue vendê-lo por um bom valor para poder buscar algum outro reforço, tá bom? Vamos ver como é que vai terminar toda essa história. O Arsenal já foi atrás dele, o Newcastle também, o futebol saudita apresentou proposta e nada deu certo. Agora o United é o mais novo interessado. Vamos ver se o Barcelona vai conseguir negociar o Rafinha e trazer um outro reforço. Já em relação ao Anthony, o Manchester está tentando ver o que é que consegue fazer. O mais novo interessado nele seria a equipe do Al Nasser e uma proposta pode chegar nos próximos dias. Vamos ver como vai ocorrer tudo isso, tá? Na tua opinião, o United trocar o Anthony pelo Rafinha, vender um para trazer outro, vale a pena? Comenta aí, beleza? Esse foi mais um Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! Tchau, tchau!